aí amigos ó começando mais um dia de pescaria no Tietê e o Saulo já pegou um tucunarézinho aí sim ó começando mais um vídeo novo pra vocês faz a soltura aí Saulo, topzinho das galáxias Amigos ó, o Saulo vai fazer a soltura do tucuna dele vou fazer a soltura aqui ó, tucunarézinho amarelo, olha aí rapaziada bonitinho ó, vai ter um vetro olha a soltura do amarelinha dele ó, põe embora amigos, até mais E aí rapaziada, bora pescar né, riozão saindo o peixe aí eu vou começar a mostrar pra vocês hein amigos saiu o primeiro lá do Saulo, na beiradinha é isso aí Tucuninho de azul hein rapaziada, olha molecado aqui, tá pegando pra caramba hein é dublê dublê de azulinhos, filhotinhos vai bora, vou acertar junto aí ó, que chique hein não, calma aí, espera, deixa eu ir aqui de lado eu passei a dublê rapaziada segura aí Biel vai, calma aí, tem que tirar aqui pai vai, tira aqui beleza, vamos fazer a soltura rapaziada vai pai aí amigos ó, agora o Gabriel e o Saulo vai soltar ele tá, calma aí, calma aí, calma aí olha lá amigos ó olha aqui a passeada pera aí pera aí ó vai fazer a soltura dos pequenos pesca grande hein olha lá, ela foi vai embora ae galera ae galera ae ae amigos ó amarelão hein ooo ta amarelo ooo eita amarelão ae amigos os amarelões do rio Tietê hein é ae 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 E aí, amigos. Até mais, hein? Então, o Gabriel e o Saulo, o escritório de Saulo Oliveira, o meu filhotinho. Agora pegar os Tucuna. Amigos, olha o Tucuna, amigos. Olha o Tucuna. Tucuna, mano. Olha o Tucuna, amigos. Aô, amarelão. Ah, eu te vou passar na frente. Aô, amarelão. Aô, amarelão. Aô, amarelão. Aí, amigos, ó. Olha o Tucuna, um. Calma, amigo, calma. Olha, amigos, ó. Amigos, que amarelão bonito. Olha aquele que ele fez com a Jackerbait. Vou tirar ele aqui e já já volto com a soltura com vocês, hein? Olha, amigos, ó. Vou fazer a soltura desse amarelo que eu peguei, ó. Vou mostrar, ó. É a vida, hein? Ah, não tem. Ah, se acabou. Não, vem trazendo. É a piranha. Vai, puxa, 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 que é a piranha. É a piranha? É, amigos. O Gabriel pegou a piranha pelas costas, amigos. O Gabriel pegou a piranha pelas costas, aí, hein? Pelas costas, rapaziada, ó. Aí, ó. Vamos soltar ela aí. Soltar ela aí. Vamos soltar a piranha do Gabriel. É, vai viver. Olha o que eu coloquei. Peguei. Olha o que eu coloquei. Ele amarelou tudo, a água. Peguei mesmo. Ele foi atrás. Falei pra você? Nossa, do cuna, grande! Ele foi pro alecrim. Ele foi pro alecrim. Segura. Ele tá correndo. Ele tá correndo. Ajuda ele, Mar. Ajuda ele, Mar. Ajuda! Pera. Solta pouca linha, Gabriel. Tem que saber pescar. Solta aqui, ó. Não caiu. Meu Deus. Dá essa vara aqui. Meu Deus do céu, gente. Levou pro alecrim. Que apavoro, gente. Se eu não saber subir buraco, eu não sei. Espera aí, calma. Meu Deus, gente. Vou apontar a minha vara. Pega o pulso, salve. Saiu. Saiu? Dá o pulso. Meu Deus. Falei, vai perder a carretilha. Tu cura, monstro! Aí, amigos, ó. Tivemos uma previsão aí. Levou pro alecrim. Mas o Gabriel conseguiu arrancar ele ali, ó. Pegou o amarelão, hein, Biel? Pegou o amarelão, rapaziada! Tira ele pra fora aí. Olha lá, meus amigos. O que é alecrim dentro do passaguá? Não vale tanto. Deixa eu chegar até ele. Aí sim. Amigos, já já eu volto com vocês aí. Deixa eu fazer a soltura. Rapaziada, ó. Faz a soltura do amarelinho. Aê, foi pra vida. Pra viver. E aí, amigos, ó. É o seguinte. A gente tava pescando. Daí deu um probleminha na nossa bateria lá. E agora a gente vai ter que terminar a pescaria aqui do barranco. Pra acabar, né, gente? Vai fazer o quê? Infelizmente, isso aí acontece. Então, a gente vai terminar a pescaria aqui o dia. Já é umas três e pouquinho. Vamos tocar aqui até umas cinco horas. E é isso aí, amigos. Hoje a pescaria deu bom de manhã, mas a tarde foi quando se fosse prevista aí. Até mais, hein? Próxima vez vai ter uma pescaria melhor aí. 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 Próxima vez vai ter uma pescaria melhor aí.